A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso A minha mãe é a minha mãe, eu sei que eu acho que é, mas ela está fazendo sucesso